Vou trazer café na cama, vou fazer declarações Um vaqueiro que te ama, vou te dar mil corações Eu vou gritar que sou feliz demais, vou passar nas redes sociais Que eu tenho você ao meu lado, sou um vaqueiro 100% Apaixonado, casa comigo, me dá sua mão Vem montar na cela do meu alazão Vem com o GPS no seu coração Sai da cidade grande, vem morar no sertão Eu disse casa comigo, me dá sua mão Vem montar na cela do meu alazão Vem com o GPS no seu coração Sai da cidade grande, vem morar no sertão Eu vou trazer café na cama, vou fazer declarações Um vaqueiro que te ama, vou te dar mil corações Agora que eu vou gritar que sou feliz demais, vou passar nas redes sociais Que eu tenho você ao meu lado, sou um vaqueiro 100% Apaixonado, casa comigo, me dá sua mão Vem montar na cela do meu alazão Vem com o GPS no seu coração Sai da cidade grande, vem morar no sertão Vem com o GPS no seu coração Obrigado.